A fé que rompe fronteiras, continentes. Dia 3 de Fevereiro, às 10 da manhã. Grande concentração de fé, poder e milagres com o Bispo Amauri de Farias e a Pastora Rose em Lisboa, Portugal. Venha receber a palavra transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo e seja impactado através dos milagres do Deus vivo. Aquilo ali é o que da senhora? São as mãos? São minhas mãos. Estava daquele jeito? Estava daquele jeito. Eu fiquei um ano e meio que eu não conseguia fazer nada. Quem fazia as coisas era meu esposo. O último médico que eu passei com ele, ele falou que ia botar minhas mãos. Minhas mãos hoje estão assim, olha. Gente do céu! Isso aqui é obra exclusiva do poder de Deus e glorifica forte! Um dia marcado para abençoar você e sua família, na sede nacional, Rua Dona Estefânia, número 40. Grande concentração de fé, poder e milagres. Prepare-se! Você vai comemorar a vitória antes do tempo. Glória a Deus! Vamos! Obrigado.